E que tal levantar voo e transformar a tua casa num laboratório de aerodinâmica? Experimenta explorar o clube dos cientistas e... Levanta voo! Só precisas aqui de alguns ingredientes que tens por casa, como papel, material da escola, tesoura, eventualmente palhinhas, garrafas usadas e conseguirás viver uma aventura. Neste caso, passa-se no aeroporto e traz várias experiências sobre voo, como foguetões, aviões, aerodirigíveis e outras coisas que conseguem voar e que tu podes construir e passar um bom tempo de diversão sem sair de casa. Boas leituras e ótimas aventuras!